E uma notícia da madrugada, um acidente entre um carro de aplicativo e um caminhão carregado com soja na Marginal Pinheiros, uma das principais vias de São Paulo, deixou passageira ferida em estado grave e a gente pode ver, olha só como ficou o carro, isso pode provocar dor de cabeça também na saída do paulistano de casa. Henrique, conta pra gente como é que está a situação aí e como é que foi esse acidente. Bom dia, Kovalik, bom dia pra você que acompanha o Hora 1 ao vivo. A gente está aqui na Marginal Pinheiros no sentido Interlagos, a mais ou menos 800 metros da ponte Eusébio Matoso. O motorista de aplicativo, ele pegou um passageiro ali próximo à estação Presidente Altino e levaria esse passageiro pra consolação. Só que esse motorista, ele perdeu o controle, Kovalik. Eu conversei com ele há pouco aqui, ele está aqui ao lado e ele me disse que ele não percebeu se ele dormiu no meio do caminho ou o que aconteceu. Ele só lembra do airbag abrindo no rosto dele. Ele estava com o cinto e ele não se machucou. Ele está bem, está aqui aguardando a perícia, mas o passageiro que estava no banco de trás, sem o cinto, na hora do impacto que ele bateu na traseira do caminhão, o passageiro voou pra frente e se machucou. De acordo com os policiais que conversaram com a gente aqui, esse passageiro, ele teve fraturas múltiplas, teve traumatismo crâniano e ele não está bem. Está em estado grave no hospital. Aqui ao lado, aqui na frente, mais à frente, tem aqui o carro da polícia que está aqui aguardando a perícia. Ali está o caminhão, a gente está tentando chegar mais próximo. A gente consegue mostrar o impacto dessa batida no caminhão. Chegou a quebrar o eixo do caminhão. A gente vê como é que está torto aqui. Quebrou o eixo do caminhão. As duas pessoas que estavam no carro motorista, está aqui. O passageiro está no hospital das clínicas agora. Ele está em estado grave. A gente não tem mais atualizações sobre o estado de saúde desse passageiro. Aqui na Marginal, a pista já foi liberada. O policiamento já conseguiu liberar a pista. Os carros da CT que estavam aqui já saíram. O fluxo dos carros aqui na Marginal agora é normal. As coisas já estão se normalizando. Ovalique. Henrique, que acidente horroroso, Henrique. Que coisa. A gente espera que esse passageiro se recupere. Mas que coisa impressionante. Estava sem cinto, foi jogado para o lado da frente, se machucou. E olha só, o choque foi, realmente, a gente vê pelo estado do caminhão, o choque foi violento aqui na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. Obrigado por essas informações e por trazer esse alerta, né, gente? Porque a gente tem que ter muito cuidado quando dirige à noite, né? Ter cuidado, não dirigir cansado demais. A gente sabe, né, Henrique, que esses motoristas de aplicativos são submetidos a uma carga muito grande. Eles estão ganhando muito pouco agora com esse aumento dos combustíveis. São submetidos a uma carga de trabalho muito grande. E o uso de cinto de segurança é fundamental, né? Henrique, obrigado pelas informações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí